E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Papo Sério com Ali Clem, do nosso podcast sem firula, sem frescura, mas com convidados especialíssimos, um conteúdo de super qualidade. Eu já vou contar quem está com a gente aqui hoje, mas antes, passando para mandar aquele beijo para os nossos parceiros, Farmatec, minha farmácia de manipulação, clínica Nilo Frantz, medicina reprodutiva, realiza seus sonhos, né, de paternidade, maternidade. Também Diniz Laser, que tem os melhores tratamentos a laser, para estética, para todos os procedimentos necessários. Agnes Pereira, advocacia minha adeva, resolve todos meus B.O., gente. E sem dúvida nenhuma, você já sabe, né? É claro, é claro. Você consegue pelo acesso aí, pela internet, na Claro TV, onde você quiser nos acessar e acompanhar este episódio, que hoje é com o doutor Leonardo Lamacchia, advogado e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul. Um prazer ter você aqui, presidente. Prazer é meu, Ali. Muito obrigado pelo convite, poder falar com o teu público, com os teus telespectadores. Parabéns pelo trabalho que tu realiza, tanto na TV quanto aqui. Sempre tenho te acompanhado, né? Isso aí, a gente confere se o convidado está nos acompanhando. Claro que sim. Muito obrigado, uma honra pra mim participar aqui contigo. Imagina, pra nós é um prazer ter o presidente dessa categoria tão importante que é a advocacia. Antes de começar, eu sei que advogado não dorme muito, é muito estresse, então eu te trouxe umas gomas de melatonina da Farmatec. Oi, eu vou aceitar, que coisa bem boa. Aí tu dorme em paz, dorme bem, descansa e volta pro batente com força total. Bom, Leonardo, primeiro eu quero te parabenizar também. A gente tem visto, tu tem acompanhado o teu trabalho. Tu é uma das figuras que tem despontado como sendo um, eu diria que um dos grandes líderes aqui do nosso estado nesse momento é uma pessoa jovem, né, trazendo, oxigenando a OAB de novo, que eu acho que é um processo que sempre tem que acontecer, ainda mais considerando que é uma classe tão tradicional no mundo inteiro. Como é que está sendo esse desafio de estar à frente da OAB aqui no Rio Grande do Sul? Imenso, né. Em primeiro lugar, queria te agradecer as tuas palavras, esse trabalho é coletivo, não é só meu, é do nosso grupo todo, né, dos nossos conselheiros estaduais, dos nossos 107 presidentes, dos nossos 65 presidentes e membros de comissões, a Ordem tem 65 comissões temáticas. Nossa, eu não sabia que eram tantas. Direitos do trabalho, direitos humanos, direito ambiental, direito desportivo, os mais diversos ramos do direito. Então é uma obra coletiva da nossa diretoria, da Caixa de Assistência, que também é parceira. Eu te agradeço o registro e o reconhecimento, porque realmente nós, sem falsa modéstia, nós fizemos muito nesses dois anos e meio, muito pela advocacia e muito pela cidadania. Essas são as ações, as atividades da Ordem. A missão da UAB é trabalhar em defesa da advocacia, mas também trabalhar em temas da cidadania, porque muitas pessoas nos perguntam, né, por que a Ordem interfere em temas que são da sociedade, como o tema da dívida, agora que nós estamos trabalhando, a audiência pública que fizemos da questão do aeroporto, Salgado Filho, que é um absurdo o que está acontecendo. Bom, nem me fala em aeroporto, que eu fico nervosa, né. Estamos isolados, né. E aí as pessoas perguntam, né, tá lá na nossa lei, na 8.906, no artigo 44, é função da UAB a defesa da sociedade, das causas da cidadania. Então, por isso que essa também é uma missão da Ordem. E nós realmente conseguimos fazer muito. Nós estamos nesse processo também, como tu destacou, de renovação. É uma gestão nova, é o mesmo grupo que administra a Ordem desde 2007. Esse nosso grupo que começou lá com o meu irmão em 2007. E lá, eu não canso de dizer, começou uma verdadeira revolução na advocacia da UAB. E aliás, né, fazendo um parênteses, porque o Cláudio Lamacchia, né, que também foi presidente, um baita presidente até hoje, lembrado, aplaudido e bem de família, né. É, pra mim, o maior de todos, né, de todos os tempos da UAB do Rio Grande do Sul e da UAB Nacional, né. Podem dizer que eu sou suspeito, né, porque eu sou irmão, mas sou suspeito, mas sou testemunha, porque eu acompanhei todo o esforço e o trabalho que ele fez. E ele fez uma revolução na advocacia da UAB. Ele muda o patamar da UAB do Rio Grande do Sul, que passava por um momento, naquele período anterior de 2007, muito descredibilizado, com crise financeira. Ele muda toda esta realidade. E ele entrega pra advocacia brasileira os maiores projetos de lei. que nós temos de todos os tempos da advocacia brasileira. E isso oportuniza que ele seja o único gaúcho depois a presidir a UAB Nacional na história em 90 anos, né. Então, a nossa gestão agora é uma gestão de continuidade deste grupo, que está desde 2007 administrando a ordem, mas nós trouxemos, como todas as gestões têm que fazer, renovação. Exatamente como tu destacou. Então, nós criamos programas estruturantes, que são programas robustos pra mudar e fazer a diferença na vida da advocacia. Eu tenho dito isso, né. Eu não acredito mais em discurso, seja na política partidária ou na política classista, discurso descolado da prática. Se tu não tiver uma ação concreta que mude a vida daquela pessoa que tu tá representando, o discurso ele é vazio, ele não funciona mais, né. Então, estes programas estruturantes, nós tivemos dois que eu destaco, eu poderia falar dos cinco, mas aí nós vamos levar muito tempo. Eu destaco dois, tá. Vou ter que falar dos cinco. Fala dos cinco, tudo bem. Rapidinho. Dois. Jovem Advocacia, um programa sensacional, programa dos primeiros passos. Tá fazendo a diferença na vida da jovem advocacia. Advocacia é início de carreira. Precisa muito do apoio da ordem. E consiste em quê? Nós zeramos o custo pra abrir uma sociedade individual de advocacia que era de 500 reais. Nós estamos entregando um token na nuvem gratuito. Bolsas de estudo na fundação do Ministério Público. Um curso de iniciação totalmente gratuito. Curso de iniciação que ensina a primeira audiência, a primeira sustentação oral. Então a ordem dando a mão pra aquela advogada e advogada que tá iniciando na carreira mesmo e que não tem um familiar, não tem um escritório estabelecido. Porque aí deixa eu fazer um parênteses. Uma das minhas críticas do tempo em que eu fui estudante de direito era exatamente o fato de não haver uma parte prática pra quem fosse estabelecer o escritório, a atividade mesmo. E isso deve ser muito difícil pra quem não tem um apoio, alguém pra já, pra tu entrar num escritório formado, pra iniciar do zero. Essa é a ideia. É dar esse trampoinho. É dar esse suporte inicial, né? Seja com recursos financeiros, tem uma parceria com a nossa cooperativa de crédito, tem o token gratuito, a gratuidade na inscrição da sociedade de advogado. E é importante, a sociedade individual de advocacia, é importante que essa nova advogada e nova advogada se inscreva, faça a abertura, porque ele sai de uma tributação na pessoa física de 27,5% e vai ter uma tributação de 4% por conta do Simples Nacional da Advocacia, que foi uma conquista do presidente Cláudio Lamarck, aqui da UAB do Rio Grande do Sul, que hoje auxilia milhares de advogados do Brasil afora. Nossa, imagina. Então, o programa dos primeiros passos é um sucesso, tá fazendo a diferença na vida da jovem advocacia. Criamos um programa pra mulher advogada. O PAMA, Programa de Apoio à Mulher Advogada. Criamos uma ouvidoria especial da mulher advogada, não existia na ordem. Criamos uma vice-presidência na comissão de prerrogativa só pra mulher advogada. Nós tivemos agora ali um caso absurdo. Eu já imagino que esse aí é daqueles de revirar o estômago de tão indignante. Um desembargador do Tribunal do Trabalho negou a uma advogada grávida gestante de oito meses, que estava ali trabalhando o direito de preferência. Eu disse, nós fizemos um desagravo público, nós reagimos muito rapidamente, com muita firmeza, com equilíbrio, evidentemente, e respeito, como tem que ser, mas com firmeza. Nós fizemos um desagravo público na porta do tribunal. E lá eu disse, para além do descumprimento de uma regra legal, porque nós também temos uma lei que garante a mulher advogada grávida. E aí vão achar que eu estou puxando a brasa só para o meu irmão, nascida na gestão do presidente Cláudio Lamarck, quando ele foi presidente do Conselho Federal da OAB. Bom, mas são fatos, né? São fatos. Lei Júlia Matos, porque a Júlia Matos é filha da atual ministra do STJ, a Dani Teixeira, e a ministra Daniela Teixeira, à época, sofreu como advogada essa situação. Levou o tema para a OAB Nacional, e o meu irmão era o presidente da OAB Nacional, articulou no Congresso, foi aprovada esta lei. Então, para além do descumprimento de uma lei federal, eu disse isso na porta do TRT, houve o descumprimento de uma regra universal de respeito e educação. O que a gente aprende com os nossos pais em casa? Quando vem uma mulher grávida, qual é a expressão que se faz? Tome o seu assento aqui, né? Por favor, deixa passar na fila, deixa sentar. Essa é uma regra universal. E esse desembargador, reiterada e deliberadamente, ocorreram mais de 15 pedidos durante a sessão dos colegas dele, do Ministério Público, de advogadas e advogados. A nossa comissão de prerrogativas pela nossa vice-presidente da mulher advogada entrou na sessão de julgamento, ponderou a ele, o senhor está descumprindo a lei, desembargador. Mas a sessão é virtual, não importa, a lei não faz distinção. E ele manteve. Deixa eu te fazer uma pergunta, quanto a esse programa que auxilia as mulheres advogadas. Quando a gente ouve essa história, a gente fica pensando, ah, mas são exceções. Na verdade não são, né? Porque pra formar um projeto relativo a isso, ainda há muita dificuldade da mulher advogada pra trabalhar? Muita, muita. A mulher sofre muitas espécies de violências e intimidações. Não a violência física, necessariamente, né? Mas a mulher criminalista, por exemplo, uma delegacia de polícia, de madrugada, sozinha. Então, é um desafio pra mulher advogada. Por isso que nós criamos esse programa. Esse programa, então, ele prevê a ouvidoria da mulher, pra que nós possamos ter um canal de acolhimento. Prevê a vice-presidência que nós criamos na comissão de prerrogativa, pra defesa de prerrogativa da mulher advogada. E nós criamos a sala de acolhimento Pérola, pra mulheres advogadas vítimas de violência. Não só a violência doméstica, mas também violência decorrente da atividade profissional. Nossa! É um projeto muito bonito. Tá funcionando lá na UAB Cubo, na nossa sede da UAB Cubo, essa sala. Tem toda uma metodologia. As colegas que atendem lá, elas são preparadas, são capacitadas num curso. Então, esse foi o segundo programa com esse olhar pra mulher advogada. E os outros dois programas bem interessantes e importantes também. Um com o olhar nas subsessões, Ali. Nós somos 107 unidades da UAB. Cada unidade no estado do Rio Grande do Sul é chamada de uma subsessão. Tem um presidente e uma diretoria. A realidade do direito mudou. As subsessões, elas recebiam, além dos recursos que a UAB estadual passa pra elas, elas faziam diligências, tiravam cópias. Elas tinham uma receita extraordinária que possibilitava elas fazerem as atividades. Isso acabou com o processo eletrônico. Porque não tem mais os serviços que eram solicitados diretamente. Então, nós precisávamos também ter um olhar pra essas subsessões, pra compensar financeiramente, pra dar condições pra que essas subsessões bem atendessem os seus advogados. Então, criamos o POS, Programa de Otimização das Subsessões, com um pacote de ações voltado pra subsessões. E também criamos o POD. Até o Cláudio, meu irmão, esses dias dizia assim, mas isso é uma sopa de letrinhas? Mas tudo bem, tudo combina. Isso. E tem lá, o POS é o Programa de Otimização das Subsessões, e o POD é o Programa Orientado pro Desenvolvimento das Estruturas. O que a gente fez? A gente fez um pacote de ações, de reformas e construções que nós precisávamos fazer. Porque, na medida em que muda a realidade da advocacia e do direito, nós precisávamos que as sedes das nossas subsessões e salas nos foros tivessem preparadas pra advogada ou advogado fazer uma audiência online, uma sustentação oral online. Então, nós estamos com mais de 100 intervenções no estado do Rio Grande do Sul hoje. Um verdadeiro canteiro de obras, melhorando as nossas sedes, melhorando salas nos foros, organizando, modernizando essas estruturas pras advogadas e advogados poderem usar. Quase como se fossem uns co-workings para advogados. Exato, exatamente. Aliás, um dos movimentos que a gente vê acontecer é esse, né? É tornar a OAB mais próxima de todos os advogados do interior do estado. Isso. Eu tenho feito isso e fiz questão de fazer pessoalmente, né? Eu fiz uma cruzada pelo Rio Grande do Sul inédita desde o início da gestão. Eu dei posse, ali, aos 107 presidentes de subsessões. Isso nunca tinha acontecido. E quando eu tive a ideia, eu cheguei pro Cláudio, pro meu irmão, e perguntei pra ele, disse, por que tu não deu posse pra todos os presidentes? E ele disse, olha, isso é complicado de fazer. Porque se tu começar com essa proposta, não dá pra parar na metade. Exato, tem que ir até o fim. Porque senão tu tá privilegiando 40 ou 50 que tu foi, em detrimento dos demais, né? E isso vai te ocupar sete, oito meses da tua gestão. E eu consegui. Eu dei posse pra todos os 107 presidentes. Rodei 70 mil quilômetros nos primeiros sete meses de gestão. E isso foi muito importante. Porque era um momento, eu assumo a ordem com um desafio imenso. Pra mim, o maior desafio da minha vida. Eu não me sentia preparado e continuo não me sentindo. E eu assumo a ordem logo depois, ainda no período de finalização da pandemia. A minha posse no Dante Baroni foi de máscara. Nossa. Então, ainda era um momento de pandemia. Havia muito afastamento, né? Muito. E por que a pandemia foi muito delicada pra advocacia gaúcha? Porque nós tivemos aqui uma resistência do Poder Judiciário de reabrir os fóruns. Tinha boate aberto e o fórum tava fechado. E justiça é serviço essencial. E nós tínhamos aqui uma realidade diferente dos outros estados da federação. Aqui nós tínhamos 50% dos processos em andamento eram físicos. 2 milhões e meio de processos físicos. Papel? Onde é que esses processos estão? Dentro do fórum parados. Então, isso impôs pra advocacia gaúcha a maior crise da sua história. Quando eu comecei a falar essa expressão de um colega no interior, me perguntou, Super Presidente, não tá exagerando? E eu respondi pra ele. Quando, em 90 anos de história, nós tivemos os fóruns dois anos fechados. Com 2 milhões e meio de processos lá dentro. E ele disse nunca. Pois é, é a maior crise da história. Então, eu assumo nesse cenário. O que eu identifiquei? Eu precisava ir pro interior. O nosso orgulho como categoria tava ferido. A advocacia tava com seu orgulho ferido. Nós vimos cenas ali de advogados tentando digitalizar o seu processo, sendo impedidos de entrar no fórum e recebendo o processo da mão de um vigilante. Isso foi muito grave o que aconteceu. E isso tocou no orgulho da advocacia. Nunca um advogado pode ser impedido de entrar no fórum. O fórum é casa da cidadania também, como a ordem é a casa da cidadania. Então, eu fiz esse processo de retomada, desse abraço, do orgulho, da presença no interior. E foi muito bacana, porque eu acho que nós realmente retomamos o orgulho. A partir dessa cruzada que eu fiz no primeiro ano, em 2022, nas 107 posses. Mas, imagina, cada posse, ali tá reunida a advocacia local. Então, era uma oportunidade, primeiro, de eu me apresentar. Porque tinha toda uma dúvida e uma pergunta. Ah, é o irmão do Cláudio Lamar, que foi o maior presidente da história, o único gaúcho a ser presidente nacional. Quem é essa pessoa? Eu precisava me apresentar, dizer o que eu pensava, né? Me comunicar com os colegas do interior. Eu não era conhecido e realmente não tinha como ser. Então, foi muito importante esse processo. Foi muito desafiador, porque eu passei... Tu imagina o seguinte, eu chego na ordem, sem estar me sentindo preparado. A minha eleição, a minha candidatura, a ideia do meu nome, foi uma coisa que surgiu muito próximo da eleição. Não era o que eu imaginava naquele momento. Tu não vinha já ansiando e se preparando pra isso? Não, não vinha. Não vinha, foi uma decisão do grupo próxima à eleição. Então, eu não me sentia preparado. Eu nunca tinha exercido nenhum cargo. Eu era conselheiro da ordem, mas nenhum cargo executivo. Então, eu não tinha experiência no funcionamento da ordem. E aí, eu me jogo praticamente sete meses, praticamente no interior todos os dias. Tendo que entender a estrutura e administrar a sede aqui de Porto Alegre, com todas as intercorrências da administração da sede. Mas também dá pra dizer que foi, deve ter sido uma experiência, até pra tu conseguir compreender os anseios, as dores de quem está no interior, né? Do advogado das pequenas cidades, de quem está longe da capital. Acredito que tu deve ter voltado muito rico também, em termos de informações. Não, uma riqueza de vida, de vida, de relacionamento, de conhecer pessoas, de entender a demanda, de entender a dor. Foi um aprendizado de vida. E aí, em 2023, eu digo, eu vou voltar. Pra todas. E eu voltei pra todas as subsessões, pra fazer reuniões abertas. Com a população daí. Com a advocacia. Com a advocacia. Então, eu chegava, fazia uma reunião aberta, pauta livre, eu abria, falava 15, 20 minutos e abria a palavra. Pode me criticar. Eu brincava dizendo, pode até me elogiar, mas pode criticar, sugerir. Eu tô aqui pra ouvir. E aí, eu colhi as demandas e, a partir daquilo, a gente estruturou esses programas e uma série de outras ações que nós identificamos e implementamos a partir dessas reuniões abertas. Então, eu fiz praticamente quase que 107 assembleias gerais com a advocacia. Em todas as subsessões. E aqui em Porto Alegre, eu adotei a sistemática das reuniões abertas também, com os nichos da advocacia. Com a advocacia criminal, fizemos já cinco reuniões abertas. Com a advocacia trabalhista, fizemos já cinco reuniões abertas. Com a advocacia de família. Então, são oportunidades em que tu abre completamente, sai da bolha, abre pra base. Qualquer advogado ou advogada pode ir lá, pega a palavra, usa da palavra, se manifesta, diz o que quer, pede, sugere. Então, isso é efetivamente uma gestão participativa. É sensacional. E, assim, dessa miscelânea de reuniões abertas, tu conseguiu identificar alguns pontos em comum a todos os advogados? Sim. Tem algo que te surpreendeu? Excelente pergunta. Essa é pergunta de jornalista de muita qualidade, como tu é. Sim, muitos pontos são comuns, né? Problemas com o poder judiciário são pontos comuns de toda a advocacia, né? A demora pros processos andarem, demoras em despachos, demoras em sentenças. Quando nós assumimos, nós tínhamos uma realidade de um déficit muito grande de magistrados. E, a partir da nossa ação, eu consegui também uma outra situação inédita. Eu criei com o Corregedor-Geral da Justiça, o Desembargador Giovanni Conti, uma reunião mensal entre eu e ele. E nós dois participávamos, não mandávamos assessores, representantes. Eu e ele fazíamos uma reunião por mês. Eu trazia as demandas das reuniões abertas, eu trazia as demandas das posses no primeiro ano e sentava com ele e dava encaminhamento. E nós conseguimos muitos avanços. Nós conseguimos, o tribunal colocou em curso um processo seletivo de juízes, um concurso que já estava em andamento, mas estava parado, retomou. Então, foram quase 100 magistrados que foram nomeados a partir dessa demanda que veio da UAB. Foram quase 800 servidores que foram nomeados. O tribunal criou outras sistemáticas de trabalho para tentar agilizar os processos. Nós conseguimos uma coisa que há 12 anos atrás não havia no estado do Rio Grande do Sul. Elevação de entrância. O que significa para o teu público que não é do direito para entender isso? Nós trabalhamos, o judiciário trabalha com três entrâncias. Primeira, segunda e terceira entrância. Entrância inicial, intermediária e final. A entrância inicial é aquela vara única que julga tudo ao mesmo tempo, numa comarca menor. A entrância intermediária é aquela onde tu já tem mais de uma vara, um nível um pouco maior de complexidade, um município de médio porte. E a entrância final são os municípios maiores, onde tu tem várias unidades, que são varas, dentro do fórum. Então, nós conseguimos 26 elevações de entrância, de comarcas, a partir dessa demanda que surgiu, que eu trouxe do interior. E aí nós fizemos comitivas, onde os nossos presidentes das subseções, que me demandaram para isso, mobilizaram as comunidades locais e nós trouxemos para o tribunal. Então vinha prefeito, presidente da Câmara de Vereadores. Até porque se sentiram ouvidos e viram que as suas preces foram atendidas. Exato. E era uma demanda da comunidade local. Municípios que estavam tendo um vasto desenvolvimento econômico e que precisavam que o judiciário andasse também no mesmo sentido. Há 12 anos atrás, foram quatro elevações de entrância. Nós conseguimos, 12 anos depois, 26 elevações de entrância. E isso é um trabalho da ordem que beneficia a advocacia local, mas também a cidadania. Sem dúvida nenhuma, é muito importante colocar essas situações, porque o advogado, tradicionalmente, ele é visto como... A gente vê até nas piadas, né? Como alguém que está sempre se dando bem, que ganha dinheiro. E temos no paralelo uma percepção... Olha, a magistratura em si está muito desacreditada. Falo isso, temos muitos amigos conhecidos, tem muitos juízes que são admiráveis, mas como categoria... O poder judiciário passa por um momento de crise e de falta de credibilidade. Crise de credibilidade. Então a gente vê que o advogado, na verdade, ele é uma categoria, e até mesmo uma ferramenta, essencial para fazer os direitos da população também poderem ser exercidos de alguma forma. E acho que essa mensagem é muito importante de a gente passar. Junto com isso, eu aproveito e te faço uma pergunta, porque tu falou no orgulho do advogado, e nós tivemos nas últimas décadas, pelo menos nos últimos 15 anos, uma proliferação de cursos de faculdade, de advocacia, e aí eu vejo como até um sucateamento mesmo da profissão. E eu acho que isso acabou sendo algo que banalizou a ação do advogado, junto com isso veio a internet, com a possibilidade de acessar informações. Como é que tu vê essa realidade do novo advogado em um mundo que é todo novo? Bem, para a minha alegria, nós estamos aqui falando hoje no dia 11 de agosto, o dia da advocacia, o dia das advogadas e advogados. Então, meu cumprimento, meu respeito, minha admiração a todos esses profissionais que são indispensáveis à administração da justiça, que são defensores do Estado Democrático de Direito. Eu digo, a defesa do Estado de Direito, por que nós somos chamados de defensores do Estado de Direito da Democracia? Porque no nosso trabalho individual, por menor que seja, no nosso escritório, no silêncio do nosso escritório, quando a gente está endereçando uma petição alegando a violação de uma lei, nós estamos contribuindo com a defesa do Estado de Direito para fazer cessar aquela violação. Esses dias, há duas semanas atrás, eu estive em Cachoeirinho e tinha um menino, Lucas, ele tinha 11 anos, ele foi de terno e gravata com a mãe dele, que era advogado. Ah, não! É, eu tirei uma foto com ele, eu até vou publicar. Muito querido. E ele participou de todo o evento. Durante a palestra de um colega que estava fazendo, ele estava prestando atenção. E aí, no final, eu perguntei, Lucas, tu quer ser advogado? E ele disse, eu estou em dúvida entre ser advogado e delegado. Eu disse, não, mas tu vai gostar de ser advogado. Tu sabe o que o advogado faz? E olha a resposta que ele me deu. Protege as pessoas. Olha só! Bacana, né? Nossa, tu deve estar se sentindo super orgulhoso. Exatamente. Muito bacana. Então, é isso. A tua colocação é muito importante. A advocacia é uma profissão indispensável para o desenvolvimento de uma nação na medida em que nós somos defensores da democracia e do Estado de Direito. E, sobretudo, num momento que nós todos estamos vivendo. Ali, eu tenho dito. Nós não temos a noção da mudança cultural, da mudança nas relações sociais que nós estamos vivendo. Nós estamos dentro da mudança. Pode ser que daqui a 20 anos, se Deus quiser, a gente grave um novo programa, mais velhinhos eu... E estaremos voando. É, tu sim. Tu, eu não sei. Eu vou estar pra Jennifer Lopes pra cima, entendeu? Eu, um amigo meu, disse esses dias que eu tô que nem caminhão de prefeitura. Bom de ano e ruim de lata. Mas, brincadeira à parte, pode ser que daqui a 20 anos a gente consiga enxergar efetivamente o que a gente viveu agora, né? Mas agora é difícil. O efeito das redes sociais, o efeito da inteligência artificial, todas as mudanças nas relações sociais, as relações afetivas, tudo o que tá acontecendo. Então, o momento é de efervescência na transformação social. E, mais do que nunca, a advocacia tem um papel de extrema relevância. O pós-pandemia, onde os médicos foram muito protagonistas, onde a medicina, a ciência foi protagonista, o pós-pandemia coloca a advocacia como protagonista. Porque nós tivemos da pandemia todos os problemas nas relações empresariais, sociais, decorrentes de uma crise. Sempre que tu tem uma crise, e a pandemia trouxe uma crise econômica e financeira, e também social, tu tem a figura do advogado. Porque as disputas se estabelecem. E a forma democrática de resolver as disputas é o poder judiciário. Então, realmente, é um desafio. O tema das faculdades de direito, tu tem toda a razão. É um absurdo o que acontece no Brasil. O Ministério da Educação e Cultura é um balcão de negócios. É vergonhosa a atuação do MEC e não é deste governo que eu estou falando. Reiteradamente, nos últimos anos, o MEC, em todos os governos que por lá passaram, de todas as bandeiras ideológicas, ele não observa o parecer da UAB, que dá parecer negativo para centenas de cursos que são abertos em função deste balcão de negócios que é o Ministério da Educação. São 1.900 cursos de direito no Brasil. É um recorde mundial negativo. Olha o dado. O telespectador vai ficar impressionado. A UAB do Rio Grande do Sul foi fundada em 1932. Até 2022... Perdão. Até 1992, são 60 anos. Certo? Tinham 30 mil inscritos. E agora? De 1992 a 2022, são 30 anos. Metade do período anterior. 95 mil inscritos. É muito. Na metade do tempo, se inscreveram 3 vezes e 5 mil a mais advogados do que no dobro do tempo anterior. E aí as pessoas perguntam, ah, a UAB tem o exame de ordem para fazer reserva de mercado. A UAB, se não tivesse o exame de ordem, seria a entidade mais poderosa financeiramente do mundo. Porque cada um que se inscreve contribui para a entidade. Tem que pagar. Aí é ótimo, imagina. Exato. Então o nosso exame de ordem não é para fazer reserva de mercado. Uma advogada é um advogado quando recebe a sua credencial. Eu digo isso nas prestações de compromisso quando eu entrego a credencial. Vai lidar com os bens mais caros que uma pessoa tem. Vai defender o seu patrimônio, a sua honra, a sua liberdade e muitas vezes a vida de quem bate na porta do nosso escritório. Então se essa pessoa não tiver adequadamente preparada, capacitada, ela gera um prejuízo de ordem patrimonial na honra ou na liberdade daquele seu constituinte. É aquela história, né? Eu gosto muito de uma citação profundíssima do tio Ben do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Exato. Então é uma imensa responsabilidade que um advogado ou um advogado tem. Por isso que nós batalhamos e temos atuado para tentar reduzir o número de custos de direito e não permitir a abertura como tem sido feito. E o outro desafio é a inteligência artificial. Pois é, porque uma das coisas que a gente ouve aí, né, pela internet, ah, porque daqui a 30 anos não vão existir 70% das profissões e inclui sempre, a gente vê, a questão da advocacia. Qual é o grande desafio do advogado diante da possibilidade que de fato a inteligência artificial do ponto de vista técnico possa vir a reformular tudo? Perfeito. Primeiro, não dá para remar contra. A inteligência artificial está posta, né, é uma tecnologia, é lícita, mas tem uma série de riscos e problemas. E esse, para mim, que é o ponto que nós temos que debater. Né, então, ela está colocada. Ela pode ajudar? Pode. Ela pode ajudar a tornar um processo mais celere, mais rápido, porque justiça que tarda é justiça que falha. Já dizia o advogado dos advogados, Rui Barbosa. Então, ela pode ajudar. Agora, nós não podemos ter e não podemos aceitar que uma decisão judicial, que é um ato humanista, quando a gente julga, quando um juiz julga alguém, seja pelo que for, por um crime, uma questão cível, está julgando uma pessoa. O ato de uma pessoa, isso é um ato humanista. A atividade da advocacia e da magistratura é um ato humanista. Então, não pode uma máquina fazer isso. A máquina pode nos ajudar, a inteligência artificial pode nos ajudar a pesquisar jurisprudência? Pode. Pode acelerar o andamento dos processos eletrônicos? Pode e deve. Mas o ato de julgamento tem que sempre ser do homem juiz, da mulher juíza. Assim como a advocacia, também é um ato humanista. Então, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta para ajudar. E por que eu acho que ela não vai tomar conta das profissões? Claro que ela tem um impacto no mercado de trabalho completamente diferente de tudo que nós vimos. Eu e tu, que temos 29, 30 anos, somos de uma geração que nós acompanhamos ali o início da internet, né? os computadores, lembra do 386, do 286? Gente, eu não me lembro mais de computador nenhum. Eu me lembro que eles faziam aquelas letrinhas em verde, mas eu ainda peguei a época da máquina de escrever no tribunal. É? É. Pois é. Então, assim, é uma mudança brutal. O computador já foi uma mudança brutal em relação à máquina de escrever, né? Mas ele dependia, ele era uma ferramenta que ajudava, mas dependia 90% ou 95% da interação humana. Depois a internet veio ajudar, veio ajudar. Eu fiz estágio no escritório e às vezes eu conto isso as jovens advogadas e advogados não têm ideia do que é Alex. Alex era um livro que tu recebia mensalmente no escritório com as leis que foram publicadas no mês passado. Então, pra tu fazer uma pesquisa de uma lei que hoje a gente faz no Google e já vem na hora do Planalto atualizado, tu ia lá na prateleira, pegava Alex do mês e do ano daquela lei e ia lá procurar assistir. Sempre estava um pouco defasado, né? Exato, sempre. Tronti isso em tempo real como a gente tem hoje, né? Então, a internet veio também como uma ferramenta de ajuda, mas dependia ainda da interação humana. A grande diferença é que a inteligência artificial ela em grande parte, em grande medida, substitui o humano. Então, ela tem um impacto violento no mercado de trabalho. Mas, o robô é alimentado pelo humano, o robô não tem sensibilidade, o robô tem viés e tem ideologia, isso é importante de dizer. Aquele que cria o algoritmo e que o alimenta, alimenta o algoritmo à luz do que aquela pessoa pensa. Então, o robô tem ideologia. Logo, nós jamais vamos poder imaginar que uma decisão do robô ela possa substituir uma decisão humana, sobretudo pelo aspecto sensibilidade. Então, eu acho que, claro que a inteligência artificial vai gerar impactos em diversas profissões e no direito não será diferente. Nós criamos um grupo de trabalho inédito no Brasil, a UAB do Rio Grande do Sul, onde nós recebemos lá na sede da ordem todos os presidentes de todos os tribunais aqui do Estado, Ministério Público e Defensoria, e nós estamos elaborando um protocolo de uso ético da inteligência artificial. que é algo que a gente precisa realmente ter agora como os parâmetros, porque falam, 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 a gente não vê. Parâmetros éticos mínimos. Exatamente. O juiz tem que dizer, ok, eu não vou usar o chat GPT para fazer uma decisão. O advogado vai dizer, eu não vou usar para fazer uma petição inicial. Eu posso usar como um apoio, mas eu me comprometo a elaborar a petição e o juiz elaborar a sentença. Então, são padrões éticos mínimos que nós temos que estabelecer entre os operadores do direito, na medida em que nós não temos uma legislação ainda que regule o uso da inteligência artificial. E isso agora está em que pé? Nós estamos tendo reuniões com esse grupo de trabalho, estamos escrevendo esse documento e aí vamos depois submeter as respectivas instâncias de cada uma das entidades. Muito, muito interessante. É inédito no Brasil isso. Claro, vai ser um baita de um trabalho, certamente vai acabar sendo seguido por todos, porque é isso que está faltando, não tem nem como a gente ter parâmetros éticos sobre uma coisa que é totalmente nova, ninguém sabe ainda como lidar. É, a advocacia mudou muito e a medicina, então, mudou demais. A tecnologia, o conhecimento, a ciência, gente, é incrível o que hoje a ciência pode fazer por nós. E para quem tem o sonho de ter filhos, de ser pai, de ser mãe, hoje tem muitas alternativas, tem muitas possibilidades. e eu deixo aqui para vocês uma indicação da clínica Nilo Frantz, medicina reprodutiva. Conheço o doutor Nilo Frantz, toda a equipe, são parceiros nossos há muito tempo, entrevistei já, olha, acho que todos os profissionais da equipe e sei que eles são sensacionais, estão sempre com a gente, tenho certeza que você vai se sentir super bem lá. Conhece mais um pouquinho do trabalho deles? Onde você vê um sonho, nós vemos possibilidades. Você tem esperanças, nós temos tecnologia. Você imagina o futuro, nós planejamos o amanhã. Você tem o apoio da sua família, nós temos um grande time. Você conta os minutos para a chegada, nós acompanhamos cada fase. Você enxerga a felicidade, nós também. Nilo Frantz, Medicina Reprodutiva. Bom, um outro serviço que a gente precisa muito é o de contabilidade, gente. Tem que ter uma empresa de contabilidade para toda empresa que a gente tiver. E é por isso que a ERS é nossa parceira aqui e a Pri da Dout está sempre com a gente com dicas valiasíssimas. Olá, eu sou a Priscila da Dout e hoje eu vou trazer uma dica importantíssima sobre manter a gestão eficiente de pessoas. Uma gestão eficiente de pessoas é essencial para a saúde financeira e operacional de qualquer empresa. E aqui estão algumas razões pelas quais uma boa gestão de RH é vital. Produtividade e eficiência. Colaboradores motivados e bem gerenciados tendem a ser mais produtivos e eficientes, o que impacta diretamente nos resultados financeiros da empresa. Redução de custos. A gestão adequada de pessoas pode reduzir custos como recrutamento, treinamento, diminuindo a rotatividade e mantendo esses talentos variosos dentro da organização. Compliance e conformidade. Manter registros preciosos e atualizados sobre os colaboradores garante que a empresa esteja em conformidade com as leis trabalhistas e regulatórias, evitando multas e penalidades. Clima organizacional. um bom ambiente melhora o clima organizacional e leva, assim, uma maior satisfação dos colaboradores e, consequentemente, um melhor desempenho da empresa. Desenvolvimento e retenção de talentos. Investir no desenvolvimento profissional e pessoal dos colaboradores contribui para a retenção de talentos, evitando a perda de conhecimentos e habilidades valiosas para a empresa. E, por último, planejamento estratégico. Uma gestão de pessoas eficientes fornece dados e insights valiosos para o planejamento estratégico da empresa, permitindo uma melhor alocação de recursos e o alinhamento de objetivos organizacionais. Implementar uma gestão de pessoas eficientes é um investimento que traz retorno significativo, tanto na satisfação dos colaboradores, quanto nos resultados financeiros da empresa. Gostou dessas dicas? Siga a Réa de Contabilidade e até breve. Isso aí, Pri. Brigadão, hein? Arrasa como sempre. Baita dica essa. Mas vamos voltar para o nosso bate-papo aqui. Agora, falando em sensibilidade, e nós também vemos um crescimento muito grande da mediação, né? E como uma forma de evitar os conflitos. Como é que está sendo recebido? Como é que os advogados que atuam mais como mediadores estão sendo recebidos? Porque a gente tem a ideia, muitas vezes, o cliente quer aquele advogado combatente que vai lá, que grita, né? Que mostra que está brabo. Até que ponto isso vale a pena? É. Eu acho que essa lógica, assim, do litígio pelo litígio, ela vem mudando ao longo do tempo, né? E acho também que tem momento para tudo. Tem momento para o litígio, para subir o tom, e tem momento para a composição. Os métodos extrajudiciais de solução de controvérsia são vários. A mediação é um deles. Nós temos um projeto muito bacana que é a Casa de Mediação. Nós temos uma comissão de mediação na ordem, que é uma comissão muito ativa, né? E nós estamos defendendo, nós até pedimos que o Conselho Federal desarquivasse um projeto de lei que estava tramitando na Câmara, que trata dos SEJUSC, dos Centros de Conciliação, né? Que são, isso é um projeto do Poder Judiciário, o SEJUSC é vinculado ao Poder Judiciário, e ele tem exatamente esse objetivo, de tentar um acordo com as partes antes do processo tramitar. A nossa posição é muito clara. é necessária a presença de um advogado ou de um advogado. Então, nós somos favoráveis, sim, aos meios de mediação e de composição, mas sempre com a presença do advogado, porque isso é uma garantia daquela parte que irá fazer o acordo. O advogado vai ser o profissional ou a advogada, o profissional que vai olhar para a pessoa e vai dizer pode aceitar aqui, não deve aceitar aqui, tu ainda tem esse direito, se quiser aceitar, ok, mas o teu direito é tal. Então, é importante. Está crescendo, assim como a arbitragem está crescendo, nós temos também uma comissão de arbitragem, uma câmara de arbitragem na ordem, também é um mercado de trabalho importante para a advocacia, tanto a mediação quanto a arbitragem. Então, temos defendido, mas com a presença obrigatória da advocacia. Como é que fica a questão da ética profissional com anúncios e comerciais com as redes sociais? Eu acho assim, isso eu sempre fico na dúvida, porque consumo muito redes sociais, adoro o TikTok, por exemplo, e ali a gente já começa a ver várias possibilidades. Só que o código de ética ainda, o estatuto da advocacia, ele ainda é bem... Restritivo. Restritivo. Tem alguma previsão de isso mudar? Já melhorou. Como é que é? Porque... Já melhorou. Nós tivemos uma atualização do provimento, até a nossa conselheira federal, a Grace Stocker, foi uma das principais artífices dessa mudança do provimento, e o provimento, ele atualizou em relação ao uso das redes sociais. Então, já houve um passo bem significativo. Pode usar, mas não de forma, assim, ostensiva. Exatamente. Pode usar a rede social, mas tem que... Não pode falar em vitória, não pode expor o cliente, não pode expor a decisão, não pode expor uma decisão judicial, e tem que se ter, na rede social, a sobriedade necessária da profissão. Porque o direito, e isso é uma premissa, qual é a premissa que baliza o nosso código de ética? É a não mercantilização da profissão. Essa foi uma premissa adotada pela nossa lei. Então, o arcabouço legal, hoje, da advocacia no Brasil, é diferente de outros países. Nos Estados Unidos, a atividade da advocacia é considerada mercantil, não há problema nenhum. Então, é liberado. A cada três passos tem... Altidore, inclusive. Altidore, tudo de advogado. Exato. Então, aqui é diferente. O Brasil adotou uma sistemática diferente, vinculada ao direito romano-germano. Então, a nossa sistemática é diferente. Mas já houve um avanço importante. Bom, para finalizar, já são cinco gerações de advogados na família? Eu e o Claudio, que somos sócios no nosso escritório. Hoje, da família, somos nós dois. Nós temos outros sócios que nós colocamos no escritório para ampliar o escritório, que não são da família. Mas eu e o Claudio somos a quinta geração da família e hoje tocamos o nosso escritório. E aí, tu foi empurrado ou tu foi porque quis para a advocacia? Eu sempre quis, porque eu e o Claudio sempre tivemos uma relação muito próxima, de amizade, sobretudo. Eu digo que nem sempre irmãos são melhores amigos. Nós somos irmãos e melhores amigos. Então, eu sempre me espelhei muito nele, na vida, ao longo da vida. Então, não poderia ser diferente. Eu vendo ele na advocacia, ele sendo advogado, ele se forma ali com 26 anos, eu tinha... Nós temos 14 anos de diferença. Então, ele no início da profissão com seus 30 anos, eu com 14, 15 anos já... Achando ele o máximo. O máximo. E tu não incomodava muito quando tu era pequeno? Eu incomodava, bastante. E mesmo assim, ele continuou firme contigo? Continuou, como meu melhor amigo. E aí, em função disso, eu tomei a decisão já, desde ali dos meus 14, 15 anos, que eu já queria ser advogado. Nunca teve dúvidas? Nunca tive dúvidas. E como é que tu assim... Só pra, né... Vamos lá. O que que tu espera do futuro após essa gestão? É, eu... É uma excelente pergunta, né? Eu acho que nós estamos deixando uma contribuição muito importante pra advocacia gaúcha. Seja por esses programas, sejam por essas outras questões não materiais que eu referi do orgulho. Eu fui muito, e tenho sido muito firme na defesa da advocacia, nesses casos de desrespeito a prerrogativas, por exemplo, a nossa gestão, ela é de uma firmeza imensa. Nós temos feito uma defesa muito vigorosa dos colegas. Nós tivemos casos de mulheres advogadas que foram vítimas de violência em menos de 48 horas. Eu fui até o local dos fatos no interior. Fiz um ato em defesa dessas colegas. Pelotas, uma colega grávida, teve o carro incendiado em 2022. Em Caxias, uma colega advogada, mulher advogada, foi agredida, tomou pontos na cabeça, chegando numa reunião de condomínio. Ela era advogada do condomínio e uma condomina que estava sendo executada por ela, ela executando em nome do condomínio. Executando uma dívida, tá, gente? Só para esclarecer. Perfeito. Bem bom esclarecimento. Foi agredida, teve que levar pontos na cabeça. Casos de homens advogados que tiveram suas prerrogativas violadas, nós tivemos um em soledade, o Manuel Pedro Castanheiro, um colega criminalista, eu com 48 horas estivem em soledade, fiz um ato. Então, eu acho que também tem um aspecto imaterial aí de a advocacia se sentindo forte, defendida, orgulhosa da sua instituição. Acho que no processo das enchentes nós fomos muito ativos, nós abraçamos a advocacia mesmo, nós colocamos no ar programas de acolhimento inéditos. Nós vimos a OAB sendo muito protagonista nesse momento também. Muito, muito. Ali, nós entregamos recursos a fundo perdido para os advogados diretamente atingidos. nós conseguimos fazer uma parceria com o Sebrae dando recursos a fundo perdido de até 15 mil reais para reconstruir os escritórios de quem perdeu. Nós colocamos no ar um programa inédito com um fundo garantidor que nunca foi feito em nenhuma OAB do Brasil em toda a história. Nós criamos esse fundo garantidor de crédito, estamos emprestando recursos da cooperativa de crédito dos advogados 5 mil reais em 24 vezes com juros zero e seis meses de carência para pagar. Então foram um pacote de ações muito concretas para aqueles advogados atingidos pelas enchentes direta e indiretamente porque muitos advogados foram atingidos indiretamente. A água não chegou no seu escritório mas como os prazos foram suspensos e tinham que ser suspensos ficaram 30 dias sem trabalhar. Essa foi uma outra conquista inédita. Nós conseguimos uma decisão do Supremo Tribunal Federal pela primeira vez na história do Poder Judiciário brasileiro. Os prazos foram suspensos para a advocacia gaúcha em todo o Brasil dada a dimensão da catástrofe que nós vivemos aqui. Mas foi um pedido da OAB. Eu despachei com o próprio ministro Barroso presidente do Supremo e com o Corregedor Nacional de Justiça o ministro Salomão e eles atenderam o nosso pedido. Então nós atuamos muito nas enchentes e também essas causas grandes como as causas da cidadania como o tema da dívida que olha a coincidência da vida. O meu irmão em 2012 era presidente da OAB do Rio Grande do Sul afirma que a dívida do Estado estava quitada e entra como ação no Supremo. Essa ação tramita é realizada uma perícia essa perícia recentemente é concluída vem as enchentes e eu sou presidente da ordem e pego a ação neste momento e levo a Brasília ao pleito de nós termos uma audiência de conciliação que foi deferida pelo ministro Fux e quem sabe nós possamos com esta ação ter uma ferramenta para extinguir a dívida parcial ou totalmente ou se não conseguirmos na conciliação quem sabe a gente tem um julgamento favorável mas uma imensa coincidência do destino e da vida o Claudio ter entrado com a ação e eu estar vivendo este momento do Estado onde mais do que nunca nós precisamos da extinção dessa dívida ou se precisamos seria a glória seria já sabe né que a minha operadora é a Claro internet Claro Claro TV Claro tudo Claro é Claro e hoje se você quiser pode nos assistir por qualquer canal através da ajudinha da Claro que está aqui com a gente sendo nosso parceiro como sempre aliás sendo parceiro do nosso podcast papo sério mas também parceiro de muitos projetos no Rio Grande do Sul vale a pena acompanhar dar uma olhadinha ali no site da Claro o que eles estão ajudando com essa causa que está longe ainda de ter fim Com a Claro você se conecta mais com o que ama Com a Claro Bom Dia do Advogado e nessa semana a gente tem um evento muito especial e importantíssimo que é a cidade da advocacia como é que vai ser esse ano maior evento de todos os tempos nós criamos esse evento em 2022 mudando completamente a forma de fazer eventos dentro da ordem nós transformamos aqueles eventos que às vezes eram no mês inteiro em 5, 6 dias na semana da advocacia num único lugar o que isso possibilita primeiro muito conhecimento segundo a gente fura a bolha aqueles eventos do mês que serviram enquanto durante muitos anos aquele era o modelo que servia mas estava na hora de mudar e isso que eu enxerguei em 2022 naqueles eventos do mês inteiro a Ali e a turma do trabalhista que se encontravam todo ano se encontravam novamente naquele e a cidade ela quebrou isso todo mundo se encontra então é networking é conhecimento é geração de informação e é interessante porque tu ouvia advogados de outras áreas e até outras especialidades te faz a cabeça isso trouxemos palestrantes de fora falando muito sobre carreira sobre empreendedorismo saindo um pouco só do direito também então o evento é sensacional no cais embarcadeiro quem nunca foi não sabe o que está perdendo no primeiro ano 5 mil inscritos 2022 ano passado 15 mil nossa qual a expectativa para esse ano vamos superar os 20 mil inscritos vamos superar os 20 mil inscritos é o South Summit do direito de 13 terça-feira agora a 17 totalmente gratuito das 9 da manhã às 9 da noite grade de programação sensacional vamos ter no sábado dia 17 a Camila Farani que foi jurada do Shark Tank fala sobre carreira empreendedorismo vamos ter a filósofa Lúcia Helena Galvão o Tinga vai ser palestrante o Porã Tinga já esteve aqui olha aí o médico Pedro Neuro então palestrantes que vão falar sobre outros temas saúde mental carreira empreendedorismo desafio e uma grade de programação sensacional sobre os temas atuais do direito para se inscrever como é que é vai no site ou só chegar entra no site tem que se inscrever entra no site da UAB cidade da advocacia e se inscreve totalmente gratuito e toda a estrutura o cais embarcadeiro ainda está em reforma ele não está pronto mas vai ter toda a estrutura de alimentação toda a estrutura no multiverso então a gente tem dois pavilhões que a gente usa o do multiverso que é totalmente diferente ver uma palestra dentro do multiverso é muito bacana e o armazém do Cais Mauá também com um mega auditório onde nós vamos ter as grandes palestras lá de 13 de agosto terça-feira até sábado dia 17 de noite uma programação no sábado eu vou fazer um painel em homenagem ao Jami Caetano Brown o poeta gaúcho que estaria fazendo 100 anos então nós vamos começar ali meio dia vai ter um assado vai ter uma operação ali de e tu vai declamar a poesia? vou declamar a poesia vamos ter vários músicos gaúchos e aí fazer uma cantoria e encerramos com a Camila Farani no sábado final do dia uma palestra sensacional não dá pra perder cidade da advocacia muito legal esse convite porque também é pra provar pra quem acha que advogado é chato e conservador tá aí ó vai na cidade da advocacia ver que não é nada disso mais é isso aí vai ser um grande evento o maior de todos os tempos tô esperando todo mundo lá não, mas olha quero te parabenizar mais uma vez já acabou? já, já acabou tem que me convidar pra um outro programa vai ter que vir agora na próxima vai ter que vir com os desdobramentos de todos esses temas mas o que a gente percebe dessa conversa é a mudança da cultura também dentro da da categoria né e na OB especificamente nesses últimos anos e como é importante continuidade ainda que a gente tenha a mudança das pessoas que estão à frente mas ter a continuidade de valores valores e sem dúvida nenhuma a cultura a gente muda de cima pra baixo e é por isso que é preciso ter um grande líder à frente de qualquer organização de qualquer grupo de pessoas então meus parabéns obrigado e tu precisa realmente depois desse papo depois de 107 subsessões durma bem quase 180 mil quilômetros eu já fiz olha eu acho que eu até vou reativar minha OB viu olha aí ó que legal vou até vou até reativar ela fiquei com ela licenciada depois que fui pro tribunal vai ser uma honra muito obrigada presidente pelo teu tempo muito obrigado e obrigada você que ficou aqui com a gente em mais um papo sério com o Ali Clements espera o próximo hein beijo até mais